Sup dudes, como estão? Eu acabei de acordar, portanto não liguei a minha cara de sono Mas eu tenho um anúncio para fazer Eu vou começar um segundo canal Onde vai ter imensas cenas, bué vlogs Vai ter cenas random que me apetece a fazer Eu ponho lá, mas maioritariamente vai se focar em vlogs Era uma coisa que eu já queria fazer há algum tempo Porque eu gosto muito de vos dar a conhecer o meu lado pessoal I guess E então decidi começar um segundo canal Vocês podem subscrever clicando aqui Vai ter imensas cenas, vai ter cenas tipo estas assim Vamos acenar às pessoas que não conhecemos E ver se elas nos acenam de volta Posso dar um berro? Podes Largo, posso entrar? Podes, pode ir Está a doer, meu E agora o Dark a tocar flauta Eu tenho uma guitarra em casa Mas não sei tocar Mas não sei tocar E daí They see me rolling They hate it They hate it They hate it They hate it E vai dar o super salto, uau, man! Isto é bem ridículo, meu. Ok, pronto. É bem ridículo. Olha, que tal? Sou eu! Olá! Teleporte-me! Olá! Estou aqui! Estou aqui, sou o Naruto! Agora é que vai iniciar! Não! Cheguei a Nintendo, isto está brutal! Consegue aglomerar todos os jogos, não é se tem ali uma salita de jogos, não queres ficar comigo? Vai dar um abraço da vergonha! Não é da vergonha! Não sei, é uma experiência nova e eu não vos garanto que vão sair vídeos todos os dias, porque a minha vida não é assim tão interessante. Mas sempre que eu puder gravar um vídeo, um vlog para esse canal, eu vou gravar. Vai ser uma experiência nova, algo que eu queria fazer mesmo já há algum tempo. Aliás, eu já tinha criado um canal antes que se chamava One Ten Vlogs e foi criado em 2013, porque eu estava com ideias de entrar num set para a faculdade e eu estava com ideias de gravar todos os dias o que fazia. Mas, entretanto, essa ideia, acabei por desistir dela, mas o canal ficou criado e eu pensei assim, é pá, acho que quero voltar àquela ideia de ter um canal de vlogs. Então, decidi realmente continuar com essa ideia e pronto, acho que vai ser uma cena muito fixe. Vocês vão curtir, eu já tenho o primeiro gravado, aliás, já está no canal, se vocês quiserem ir ver. Eu espero mesmo que seja uma cena fixe, porque eu já tenho muito pessoal também a pedir Want, grava mais vlogs, grava mais vlogs. E agora, sempre que puder, vou tentar gravar um vlogzinho, nem que seja 2, 3, 4 minutos. E acho que vai ser mesmo brutal, eu acho que vai ser uma experiência mesmo fixe. E espero que vocês me acompanhem também nessa experiência. Eu acho que não tenho muita mais coisa para dizer, portanto, hoje neste canal não vai haver vídeo, mas vai haver no outro. Acho que o vídeo tem quase 10 minutos, portanto, acho que compensa. Como já disse, vocês podem ver o canal ou clicando aqui, ou carregando aqui embaixo na descrição, que vai ser logo o primeiro link. Subscrevam o canal se estão interessados e comentem aqui ou no outro vídeo se curtem da ideia e se vão apoiar e se estão ansiosos também para o que é que isto vai dar, né? Eu vou ficar por aqui pessoal. Este foi um vídeozinho curtinho só para vos avisar que, pronto, tenho um novo canal. É o meu segundo canal, basicamente, onde eu ponho tudo o que não ponho neste. Eu acho que agora vamos mesmo ficar por aqui. Espero que tenham o resto de um ótimo sábado e aproveitem-no. E vejam, obviamente, o meu vlog. Eu vou ficar por aqui. Já sabem, se subscrevam o segundo canal se quiserem ver mais cenas. E eu vejo-vos lá. Está-se bem, pessoal? O meu nome é outro. E vejo-vos na próxima. PEACE! PEACE! PARA A MENTINA Legenda por Sônia Ruberti